Olha só gente, hoje faz 70 dias que a gente plantou cenouras Eu já vou colher, porque como é em vaso, eu tenho medo dela ficar muito amarga E a colheita da cenoura, desde o dia que você plantar a semente, vai de 80 a 110 dias Hoje tá completando 70, mas eu já vou colher assim mesmo, eu plantei no dia 5, não vai dar nem pra ver No dia 7, no dia 7 do 5, e já vou colher O ideal da cenoura é você colher quando as folhas já estiverem assim caindo pros lados Ou se tiver marrom, como começou a ficar marronzinho e secar, aí eu vou colher Porque eu não sei se tá na hora, talvez esteja na hora, por isso que eu vou colher, tá gente? Uma dica que eu vou dar pra vocês, essa dica eu peguei com uma colega do canal Jardinete Ela me deu essa dica, mas eu deixei aqui acontecer isso de propósito pra mostrar pra vocês Quando as cenouras começarem a nascer, é bom sempre deixar um espaço aqui no vaso Pra esconder elas, porque senão vai acontecer isso daqui, ó Elas vão ficar verdes aqui Se ela fica escura aqui em cima, essa parte fica amarga Ó, essa daqui tá mais escondidinha E essa daqui ela ficou mais exposta, eu deixei pra poder mostrar pra vocês mesmo Olha só, aquela ali também tá mais escondidinha Então é isso aí gente, vamos colher, vamos ver o que vai sair aqui de dentro dessa terra Tô curiosa E chegou a hora, e as crianças vão participar, como sempre, ó Ó, vamos puxar? Vamos puxar o morango Vai, deixa eu ver se ela tá muito... Vai, pode puxar Puxa Mostra aqui Parece que é uma mini cenoura Vamos puxar outra Vai Mini cenoura Ó Puxa 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 Eita Mini cenourinha Puxa 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 Vai, puxa devagarzinho Vai Eita nois Ah, essa quebrou Não, não quebrou não Quebrou não, ó Ela ficou pequenininha Essa daqui tá mais difícil Espera aí, deixa eu ajudar, que ela ficou maior Espera aí Isso não é uma cenoura É uma mini Espera aí, vamos ver essa daqui Espera aí Vai Olha isso, gente Dá sempre as pernas cruzadas Eu vou passar uma água pra gente ver depois Vamos ver Cadê? Ó Outra Vai Vai Vai, vai, vai Puxa do seu tamanho essa daí, hein? do seu tamanho isso não é cerumina e cenourinhas essa daqui ficou essa daqui essa daqui foi a única que ficou no formato bonitinho, mas olha o tamaninho essa daqui então, gente essas foram as cenourinhas que a gente colheu ficaram com um formato bem engraçado essa é a surpresa de quem planta em vaso pode ser que você tenha uma colheita linda que fique perfeito seu vegetal como pode ser que fique assim também mas esse é o legal esse é o legal você plantar e esperar para ver o que vai sair as pequenininhas ficaram no formato bonitinho de cenoura as grandes cresceram tem umas perninhas olha só olha só tem gente que usa as folhas para come as folhas lava e faz um crispo com as folhas eu não sei se eu vou usar as folhas eu vou ver se tem alguma receita ou alguma coisa assim mas é isso aí, gente essa foi a colheita da cenoura você acha que a gente vai desistir de plantar a cenoura porque ficou assim, pequenininha? não, não vamos, gente não vamos ainda vamos postar no Instagram uma cenoura da nossa horta espero que vocês tenham gostado outra coisa é se inscreve no canal se você ainda não é inscrito comenta aqui embaixo o que você achou e é isso aí, gente até a próxima um 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 Obrigado.